Tá sentando aqui, Dani. Vamos ver se deu certo, Dani, ó. Ô, deu certo. Tudo bem? Tudo? Aí tá muito frio. Olha, é que dentro de casa até saiu um sol lá fora, né? Dentro de casa tá mais paradinho as coisas aqui. Entendi. Aqui não tá tão frio. Ah, mas aí é interior, né? É. Tá gostoso, tá bom. Se for pra rua tá quente. Mas tá gostoso. É, que gostoso. Vai no chazinho? Eu tô no café. Ah, você que gosta dessas coisas. Olha só, eu fiz um chá de orégano com boldo. O que você acha? Nossa, deve ser gostoso. Não sei. É gostoso. Eu gosto de tudo. Dani, olha só. O que a gente vai falar hoje? Tava pensando da gente conversar sobre taping na obstetrícia. O que é que você acha? Eu acho um assunto excelente. Sabe por quê, Dani? Eu fiz o curso de taping. Uma profissional excelente. E eu confesso que eu não consegui trabalhar. Eu já fiz vários. Acho que eu já fiz uns três ou quatro cursos. pra poder entender. Porque, na verdade, ele tem muitas técnicas, né? Muitas formas de aplicação. E não tem um consenso. Então, eu queria entender como na fisioterapia a gente vai muito pelo que o outro aplica pra gente poder fazer o nosso jeito. A gente, primeiro, precisa entender por que o outro faz aquilo. E eu sou muito questionadora, né? É pra entender o que o outro faz pra entender a fisiologia daquilo pra poder ver o seu jeito de aplicar. Então, eu fiz quatro. Fiz quatro cursos. Eu comprei o quarto agora que eu comprei online pra poder... E eu comprei só na área da obstetrícia agora, esse último. Pra poder entender por que essa variação de técnicas, principalmente no pós-parto, que é o que tá me pegando, do compressivo, que eu não concordo com o compressivo. Eu sei a diferença. Porque, justamente, a pessoa que eu fiz o curso fala muito disso, né? Então, explica pra gente o que é o compressivo, o que é a parte da circulação que também, né? Pra ajudar na rede linfática, na circulação local. A gente tem dois tipos de tapings, né? Que é o taping linfático, que é o taping vascular, e é o taping compressivo. O taping linfático, ele é maravilhoso pro pós-parto. Sem sombra de dúvidas. É óbvio que, como toda técnica de físio, a gente precisa avaliar. Acabou-se. É válido pra aquele paciente? É válido. Ótimo, a gente faz. A gente soma. É mais uma técnica. Técnica. Eu não vou colocar sozinha. Acabou-se. Mas o taping compressivo, eu me pego pensando muito, sabe? O taping compressivo, ele é maravilhoso no pós-operatório de cirurgia plástica. Ele é maravilhoso num pós-operatório de câncer. Ele é maravilhoso num pós-operatório de... Vamos falar da pélvica. De levantamento de bexiga. Mas num pós-parto, ele não é maravilhoso. Porque não é momento da gente fazer o trabalho da musculatura. Não é momento da gente dar compressão a esse abdômen. E uma compressão que a gente não pode tirar, sabe? Uma compressão que a gente passa os sete primeiros dias, que são os dias de uma fase inflamatória, que é o que se fala aí, tão aguda. Os sete dias em que ela precisa de uma recuperação tão urgente do corpo. Ah, mas você não faz taping? Claro que eu faço taping. Mas o compressivo? Será? Será? Ah, e a cinta da Rafaela Rosa. Todo mundo adora. Mas eu ainda me questiono. Sabe? Adoro a Rafaela Rosa. Acho que a cinta tem estudos bons. Mas eu me questiono. Como eu, Daniela. Mas o taping, pra mim, não é válido nesse momento. Então, o taping... E teria o mesmo efeito das calcinhas compressivas? Como é que é? Não, ele tem um efeito mais compressivo. E a calcinha... Mais compressivo. E a calcinha a gente tira. O taping a gente não tira. Entendi. Então, você acredita que essa compressão, ela traga que malefícios? Ou que... Ele traz o malefício da pele não conseguir a... O movimento da pele. A pele fica ali estática com o taping. A pele está sendo hiperestimulada o tempo todo. Dessa compressão, ela está sem alívio. Então, a mulher não tem essa alteração de propriocepção. E... Fica o tempo todo ali, fazendo aquela pressão. Então, é como se o tecido não estivesse na função fisiológica dele. Que ele também tem um período ali, de recuperação fisiológica, que a gente tem que respeitar. Ah, isso. Isso. Num pós-operatório de cirurgia plástica, por exemplo, a gente precisa dessa compressão pra gente evitar seroma, pra gente evitar esse espaço entre pele, fáscia, músculo. A gente precisa reduzir tudo isso. O seroma pode acontecer também na cirurgia da cesárea, né? Pode, mas se a gente fizer um linfático, a gente consegue reduzir essa chance de seroma. A gente não precisa ser o compressivo. Se a gente quiser um funcional desse abdômen, a gente também consegue reduzir a chance desse seroma. Isso tudo requer uma avaliação dos riscos dessa mulher pra ter esse seroma, né? E não necessariamente a gente fazer um compressivo. E principalmente um compressivo nas primeiras 24, 48 horas. Aí ela fez cesárea, ela tem que fazer um compressivo. Ela passou por um parto, ela está no pós-parto, ela tem que fazer compressivo. Eu não sou a favor de compressivo no pós-parto imediato. Sabe? Porque eu fico me questionando tudo isso. Fora que o próprio taping, ele precisa de alguns cuidados. O taping precisa estar com a pele muito bem limpa. A gente precisa ter um acompanhamento constante com essa mulher. Ele pode dar alergia, ele pode dar a vermelhidão, ele pode dar coceira, ele pode dar bolha, bolha queimadura mesmo. Então ele pode queimar. E a pele pode estar sensível. Na hora que a gente tirar ele, ele pode sair um pouquinho da pele, dependendo do quanto a gente estimulou. Então a gente pode ter que orientar essa mulher. Hoje eu apliquei um taping numa puérpera que ela engordou 25 quilos. Na gestação. Fez físio, acompanhou. Engordou 25 quilos. Então o abdômen dela estava muito protruso. Ela fez físio comigo a gestação inteira, mas mesmo assim o abdômen ficou protruso. Por conta do excesso de peso. E aí eu fiz um taping funcional nela. Ela perguntou, eu posso molhar? Aí eu fiz, pode. Se for usar secador, use o secador gelado, com vento frio, não coloque o vento quente. Porque o vento quente, ele estimula a cola. Então vai sair mais cola, ou o taping vai grudar mais. Pode criar bolha embaixo do taping. Então vai queimar. E você não vai ver. Porque ele está lá tampando. Ele não é transparente. E aí a gente só vai ver que machucou depois. Então tem que orientar muito bem e tem que falar com essa mulher todos os dias. E quando ele é muito compressivo, ele pode... Porque eu acredito que ele tem um tempo de acomodação naquela pele também. Então, de repente, colocou o taping em um pós-parto. Acabou sendo um taping muito compressivo. Não deu tempo de acomodação. Aquela mulher fez muita movimentação. E aí essa tração pode tracionar a pele como se ficasse aquela pele que é puxada, que fica com sangue pisado. Isso pode acontecer. Ele pode dar eczema. O tempinho, a gente tem que ter alguns cuidados. Ele é quadrado, né? Então a gente tem que fazer o arredondamento das bordas. Então deixar as bordas bem redondinhas para que ele não facilite a retirada. Ele não fique a borda e a borda fique puxando da pele da mulher. Quando a gente for colocar, a gente tem que rasgar. Então rasga mesmo. E quando a gente vai colocar, ele tem algumas tensões. Essa é tensão zero. Essa é uma tensão de 50. Essa é uma tensão de 100. Está vendo que ela é transparente? Existem estudos internacionais, eu acho que tem um que eu li essa semana, que é da Turquia, que ele fala de tensão de 100. Gente, a gente não coloca tensão de 100. A gente coloca em torno de 75. A maioria, taping linfático, por exemplo, a gente coloca tensão de 10. Tensão de 10 é quando a gente vai tirando o papel e vai colocando. Está vendo a tensão de zero? E quando eu vou tirando o papel, como ele faz um... Ó, eu vou puxando o papel, ele vai esticando um pouquinho. Isso é tensão de 10. Taping linfático é tensão de 10%. O artigo da Turquia, ele falava em tensão de 100. Tensão de 100% é muita tensão. E se você colocar um taping um por cima do outro, você vai sobrepor essa tensão. Então, você imagina 100 com 100, 200 com 100. É muita tensão. Ele fica muita pressão em cima disso. O taping, o princípio dele, é sensitivo. Ele não tem... Ele não é muito profundo. Ele dá estabilidade. Mas ele não dá profundidade. O princípio dele é sensibilidade. Então, ele vai trabalhar através do sistema nervoso sensitivo. Neuro-facetativo. Então, calma aí. A gente não está ali dando um estímulo funcional, direto, motor. Mas sim através de sensibilidade. Então, é uma tensão que a gente vai dar pequena. Não é uma tensão muito grande. Então, a gente vai dar uma tensão leve, média. Até 75%. Então, a gente tem que tomar cuidado também com a tensão que a gente vai dar. Porque com essa pele... E quando terminar de aplicar o taping, a gente precisa fazer o estímulo. Esfregar para poder liberar a cola. Se a gente não fizer isso e não liberar a cola, o taping sai com facilidade. A gente precisa saber aplicar as técnicas. Saber direção, para onde eu estou levando. Saber a origem e inserção muscular. Saber direção linfática. Para onde eu quero levar essa linfa, essa circulação. Saber o que é que eu quero com aquele taping. Se eu quero ativar a musculatura. Se eu quero dar sustentação. Se eu quero ajudar a circulação. O que é que eu estou querendo fazer com aquilo? Ah, eu estou colocando só porque é bonito e eu vou enfeitar a minha paciente e ela vai sair com uma novidade aqui do meu consultório. Não! Eu estou fazendo um recurso coadjuvante para o meu tratamento. Eu estou adicionando um recurso que vai ajudar o que eu já faço. Tá? Não tem ainda estudos mostrando diretamente nosso óleo pélvico. Mas eu tenho certeza que logo, logo vai ter. Porque ele é sensitivo. Ele está ali na região. A gente vai ter logo, logo. Tem várias técnicas. Tem técnicas em I. Tem técnicas em asterisco. Tem a técnica em polvo. Que é ele cortado aqui em várias... Tem várias perninhas. Essa é a técnica em polvo. Então, tem várias técnicas que dá para a gente usar. Mas eu preciso primeiro saber o que é que eu quero com aquela paciente. O que eu não concordo ainda, pode ser que me provem o contrário, é a técnica compressiva no pós-parto imediato. Concordo plenamente da técnica compressiva em pós-operatório imediato. Pós-parto, ainda não. Adoro o taping na cicatriz cesariana. E imediata também. Adoro. Me fala um pouco disso. Como é que é o taping na cicatriz cesariana imediata? A cicatriz cesariana a gente consegue fazer com que a gente já avalie a cicatriz. Se ela já está presa, a gente consegue liberar a cicatriz, deixar a cicatriz com que ela flua para todos os lados. Se a cicatriz já está mais gordinha, mais inchada, a gente consegue também deixar a cicatriz com uma circulação melhor para ela circular melhor, ela diminuir a edema. A gente consegue facilitar a deposição de colágeno e elastina lá. Então, a gente tem várias técnicas que a gente consegue fazer. A gente consegue fazer a escama de peixe, a gente consegue fazer a boquinha, a gente consegue fazer se ela está... Às vezes, o médico, quando faz a cicatriz, ele deixa muito roxo ao redor. A gente consegue tirar aquela roxidão, a gente consegue tirar o ponto de tensão, porque a cicatriz, às vezes, ela fica um pouco aberta, porque tem um ponto de tensão ali, a gente consegue aproximar os bordos com o taping, porque ele é superficial, ele não vai tão profundo. Então, a gente aproximando a pele, a gente tira aquele ponto de tensão. Então, tudo isso faz parte da nossa avaliação. Qual a técnica que eu vou usar? Para onde eu vou colocar o taping? Para onde eu vou puxar essa pele? Para onde eu vou deixar ela menos rígida? Ela mais folgadinha? Essa pele com menos tensão? Tudo isso faz parte da nossa avaliação. Ah, eu tenho que conhecer as técnicas de taping? Gente, eu tenho que conhecer para onde eu vou puxar essa pele? E aí, eu posso aplicar o tape? Tem médico que não gosta que a gente cubra cicatriz. Dependendo se essa cicatriz ela está sanguinolenta ou não da fase que está a recuperação cicatricial, eu não posso cobrir essa cicatriz. Se o médico não vai ver mais, ah, o médico só vai ver essa cicatriz daqui a uma semana. Gente, eu passo três, quatro dias com tape e eu cubro, depois eu tiro, o médico nem vai ver. Então, você está acompanhando, você também faz parte da recuperação dessa mulher. Se o médico está ali acompanhando e ele precisa ver a cicatriz, você não vai cobrir. Então, quando ele for ver, você deixa a cicatriz descoberta. Se ele não vai ver ainda, você pode deixá-la coberta por enquanto. Se ela está sanguinolenta, você coloca uma gás ali e cobre. Mas você precisa saber o que você quer. Então, tem várias técnicas que você consegue fazer só para cicatriz. E é muito legal. A gente consegue muita coisa com taping. Na minha bolsa, eu sempre tenho dois tapings porque elas preferem o taping cor da pele. Mas eu uso sempre o azul para, às vezes, fazer uma diferenciação. Às vezes, eu faço um coraçãozinho, faço um desenho que eu coloco em cima. Olha só. Vai fazer um charminho. Entendi. Legal. E por quanto tempo você faz? Pensar num pós-parto mais imediato. Eu ouvi dizer que até a segunda semana resolve. Depois não resolve muito. É isso mesmo? Depende do que você quer. Se o taping é compressivo, depende do que você está querendo ali. Por exemplo, o compressivo, até a segunda semana, ele não... Para o que você quer, que é dar sustentação àquela barriga, que é dar mais segurança, porque é para isso que ele serve, né? Para isso que serve uma cinta, vamos dizer assim. É para dar mais segurança, para dar mais firmeza, para acomodar mais aquela barriga, para ajudar nos exercícios, e aí a segunda semana não adianta. Dez dias já não adianta. Mas se você quer um linfático e ela ainda está inchando, dá certo. Se você quer ativar a musculatura abdominal, dá certo. Se você quer melhorar a dor nas costas, a dor sacrilíaca, dá certo. A dor suprapúbica, dá certo. Então depende do que você está buscando com o tape ali como coadjuvante para o seu tratamento. Ele dá certo sim, dependendo para quê. Exatamente. Interessante. E o que você deixa aí de mensagem para as pessoas que querem usar tape? Não é recurso único. Não é moda. Façam cursos, saibam mensurar o que lhes serve e o que não lhes servem e usem como recurso coadjuvante. A gente tem muita coisa, mas o nosso principal recurso está aqui na nossa mão. Não é a melhor tecnologia do mundo que vai fazer o nosso paciente pagar mais caro, porque a melhor tecnologia do mundo está na nossa cabeça, no nosso conhecimento. É isso aí. É isso aí. E eu acho que é também importante falar dos aspectos emocionais que existem aí no pós-parto, né? Daquela expectativa com o retorno desse pós-parto, né? As mulheres querem muito voltar rápido, né? E como dizem, o taping vai me ajudar a voltar rápido. Não, ele vai dar a falsa sensação de que você está voltando rápido. Eu já tive mulheres que chegaram para mim usando o taping e quando a gente tira, não está funcional. Então, não é só usar o taping. É usar o taping e fazer exercício sim. O taping não é milagroso. Ele não vai fazer por ela o exercício. Você optou por colocar o taping. A sua avaliação era para colocar o taping compressivo? Ok. Mas passa o exercício para ela fazer. E ela precisa fazer? Não é só passar, né? Ela precisa fazer. Então, não é um recurso único. A gente precisa estar ciente de que nós somos um complemento, uma união de recursos, né? Então, a gente usa muita coisa para essa mulher. Nossa consulta dura no mínimo uma hora, gente. É verdade. No mínimo uma hora. É isso mesmo. Então, a gente pode chamar as pessoas aí que estão assistindo a nossa live para vir para o nosso grupo de supervisão de fisioterapia em obstetrícia. E a gente está com os horários de supervisão individualizada que você tem duas horas de supervisão durante o mês de julho por R$ 74,00. Tá? Então, que é um preço especial que a gente fez aí para vocês. Então, lá no grupo você tem o link do formulário para preencher o formulário com as informações e vir aí para agendar um horário com a gente. Vamos falar oi para a Ed... Olha só quem apareceu, Ed Leide. Saudade. Tá tudo bem, a Flor? Tudo bem com você? Saudade. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu tive uma ideia agora. eu consigo baixar essas lives e deixar essas lives numa playlist do YouTube. Tudo bem para você? Tudo. Claro. E aí, facilita para todo mundo acompanhar as lives porque fica perdido no Instagram, né? E aí, a gente... Oi, Edi. Edi, ela encasou. Agora está todo mundo com experiência de casamento nesse grupo. é isso aí. Olha só. Saudade, Edi. E aí, fica mais fácil, né, para a gente compartilhar com as pessoas todo o nosso conhecimento, aí, o aprendizado que a gente faz nas nossas lives, né? A gente tem um webinar que está gravado, você tem acesso a esse webinar, a gente fala do raciocínio clínico ao longo dos meses de gestação, tem muito conteúdo nesse webinar, esse webinar está por R$ 49,90 e você tem o link lá na bio para adquirir o webinar, tá? Na verdade, são dois webinars que a gente já disponibilizou, a gente fez um outro e deixou disponível para vocês lá, tá? Então, por apenas R$ 49,90. Um webinar aí de obstetrícia, tá? E é isso, né, Dani? Semana que vem tem mais... Eu acho que é a semana que vem falar de epinô e aí a gente faz uma divulgação maior aí para a gente poder falar de epinô para as fisioterapeutas. Vamos, vamos sim. Epinô que tem muitas dúvidas, né? Sempre, sempre. Porque, primeiro, o epinô que muita gente acha que fisioterapia na gestação para o parto é epinô, né? É. Eu estou até aqui com o epinô, aqui, e acham que é mandar a gestante para casa com ele e pronto. É, exatamente. Então, a gente vai falar disso, tá? Semana que vem. Então, aguardem a gente na nossa live. Às vezes, três meses, às vezes, quatro horas, né? Aí, quando a gente tem... Às vezes, a gente dá uma atrasadinha nas nossas dinâmicas. Faça frio, faça chuva, calor. A gente está aqui. Nem que seja para abrir dez minutinhos e conversar com vocês. Exatamente. Certinho. Dani, fica com Deus. Como é que você está aí no seu consultório, na sua clínica, Alva? Está uma delícia. Está ótimo. Estou aqui direto. Ah, Dani, eu quero conhecer, né? A gente vai ter o curso aí em Ribeirão, né? A Dani está... Tem interesse de fazer o curso de fisioterapia em obstetrícia, o curso da Sinésio, na região de Ribeirão, curso presencial. Então, vê as informações com a Dani lá, tá? Isso, nós estamos aqui. Vamos começar a divulgar já. Isso. Beijão, querida. Beijo. Tchau. Tchau, você também. Obrigada.